O Marques Souza deve estar aqui no estúdio para comentar como é que está a repercussão aí do pedido de demissão, pedido de saída de Sérgio Moro. E no primeiro dia de trabalho depois da saída dele do Ministério da Justiça, Brasília ainda repercutiu tudo o que aconteceu na semana passada. Logo cedo, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parou para falar com a imprensa. Ele estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Há uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos. Temos algumas reformas pela frente que brevemente estarão sendo discutidas e votadas. E assim sendo, temos o problema do coronavírus ainda, mas a economia continua alerta e trabalhando para que o Brasil realmente vença este obstáculo agora e volte para o caminho da prosperidade. Depois de reafirmar a confiança no ministro da Economia, o presidente passou a palavra para Paulo Guedes. O excesso de gastos de governo corrompeu a democracia brasileira, estagnou a economia brasileira. O presidente tem isso muito claro e é um homem determinado, firme, sabe para onde está aí. Na conversa com a imprensa, Bolsonaro só quis falar sobre a economia e evitou perguntas sobre o sucessor de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e de Maurício Valeixo na Direção-Geral da Polícia Federal. Durante o final de semana, surgiram os nomes que podem ser indicados por Bolsonaro. Alexandre Ramagem, atual diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência para a Direção-Geral da Polícia Federal. E Jorge Oliveira, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência para o Ministério da Justiça. Acontece que ambos têm uma ligação pessoal com os filhos de Bolsonaro que estariam sendo investigados pela PF, o que pode prejudicar as nomeações. No Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou pela primeira vez sobre a saída conturbada de Sérgio Moro. Em alguns momentos é bom o silêncio. A sociedade muitas vezes, no silêncio, ela compreende melhor do que no conflito. Apesar que eu não sou um político de conflitos. Também nesta segunda-feira, o Movimento Brasil Livre protocolou mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Agora já são 30 solicitações na mesa de Rodrigo Maia. Acho que se o objetivo em comum seja a derrubada do presidente da República que cometeu o crime de responsabilidade, qualquer um que faça aderência às manifestações é bem-vindo.